Música Superior Tribunal de Justiça decide que mensagem enviada para e-mail corporativo pode ser usada como prova sem autorização judicial. O caso aconteceu no Paraná. O Tribunal de Justiça do Estado condenou um casal por crimes contra o patrimônio e também furto qualificado. De acordo com o processo, foram encontrados diálogos incriminadores no servidor da empresa, na qual eles realizaram desvio de valores. As mensagens foram recuperadas na lixeira do e-mail corporativo utilizado pela acusada e foram disponibilizadas para o empregador. Os réus pediram anulação do processo, com o argumento de que as provas eram ilícitas, porque foram obtidas pela empresa sem autorização judicial. O relator do recurso no STJ, ministro Nefe Cordeiro, observou que a jurisprudência da corte considera ilícita a coleta de conversas desse tipo feita diretamente, mas que, nesse caso, o conteúdo estava no servidor da empresa que foi vítima dos crimes. Ele considerou que o empregador poderia ter acesso a essas e outras informações sem a necessidade de autorização judicial. Segundo o relator, o e-mail corporativo não se equipara às correspondências pessoais, não havendo, assim, violação da intimidade. A sexta turma, por unanimidade, negou o recurso dos réus e confirmou o acórdão da Justiça Estadual, que condenou os dois por crimes contra o patrimônio e furto qualificado.